Desvídeo esbrói to buy de 2a.com Fala galera, pois vem hoje trazendo pra vossas senhorias um novo episódio da nossa série de Pokémon Light Platinum Que era pra ter saído semana passada e não saiu porque toda santa hora que eu vou gravar Pokémon Alguma coisa acontece de barulho e eu não consigo gravar Transformador explodindo, Wheels fazendo barulho e por aí vai Mas de qualquer forma nesse episódio, nós vamos voltar aos nossos extras de captura de lendários Onde aqui ainda em Dragon Bird City, nós vamos falar com o Lance Sim, vocês falaram pra mim que o Lance fica aqui dentro dessa caverna Vamos adentrá-la pela primeira vez É a grande M.T. Draken, ou grande M.T. Draken Ok, vamos lá então, vocês falaram que nessa caverna é onde o Lance se encontra E nós precisamos derrotá-lo pra conseguir o Orange Card, o item necessário Pra poder ir atrás dos hábitos, do Lugia e por aí vai De acordo com a palavra de vossas senhorias, né Se eu estiver falando alguma merda, me perdoe aí Porque realmente é a primeira vez que eu vou capturar lendários aqui no Light Platinum E aí, Lance, minha filha, te encontrei, rapaz Há muito tempo estava ali esperando para finalmente... Mano, como que você estava me esperando, né Como é que eu iria imaginar que você estaria me esperando numa caverna Que eu nunca entrei sem nem me avisar, véi Mano, tá louco, maluco burro, tá ligado Tem que no mínimo me avisar, véi Tem um... não, para aí Finalmente podemos ter uma balha sós em que ninguém possa nos atrapalhar Irei mostrar como um champion deve balhar Ok, menino Lance Vem quente Que eu estou fervendo Ok Tranquilamente vai dar para vencer o menino Lance Principalmente porque ele tem o Aerodactyl E eu tenho a Katara, né A Katara aqui é show de super efetivo Eu vou de Surf porque eu tenho certeza que o Surf vai matar, tá ligado Porque vocês estão ligados no Aerodactyl, né E depois nós vamos enfrentar possivelmente o Charizard dele Que embora não seja dragão, né O dragão menos dragão, né Porque aí tem cara de dragão, mas não é tipo dragão, né Terra e Cognita, Terra eterna de Pokémon E o Charizard também vai com o Surf E se eu não me engano, o último item O último item, what the fuck O último Pokémon do Lance é o Dragonite, né Pokémon que por sinal eu não consegui na série, né Não vou nem lembrar muito disso agora, né Porque, pelo amor de Deus Isso, eu vou trocar de Pokémon, exatamente É Buda e Verde Acabei de falar o que eu ia fazer e ainda vou trocar de Pokémon Depois daqui a gente vai ter que seguir Se eu não fucking me engano Lá para Barbar City Brombo City, a gente precisa ir até lá através da rota 407 Se eu não me engano Eu vou fazer todo o caminho aqui nesse episódio E lá a gente vai pegar o avião E viajar de avião até a parte de Orange Onde vai dar para capturar os lendários Zapdos, o Montres Eu acredito que dá para capturar todos eles, né O Montres, o Zapdos, o Articuno e o Lugia também Eu acho, se eu não fucking me engano, né Porque eu falei a primeira vez, né Vai ficar até errado Ai, 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 tá fácil, né Isso aqui eu tô tranquilo, tô tranquilo Agora é um Ice Beam mesmo Isso aqui dá uma moleza Ele tem Pokémon de 1985 ainda Mas é por volta disso que são as batalhas que a gente tá enfrentando por agora mesmo, né Tanto na Championship quanto aqui também De qualquer forma a gente vai derrotar ele aqui Vocês falaram que em outros locais e outros lendários Para eu poder desbloquear Eu tenho que derrotar também Outros grandes personagens da franquia Pokémon, né Então eu vou ter que viajar pelo continente de Zer e Lauren Buscando esses rivais Eu espero que estejam em cidades onde dá para usar o Fly, né Porque convenha mesmo Que é um saco não poder voar até lá Com esses bugs que tem na versão traduzida E também alguns na versão em inglês, né Nossa, estou sem palavras para descrever como esta balha Foi emocionante Por que eu tô falando com a voz do Elliot, né Meus parabéns Você é muito forte Oh, meu Deus Conseguimos o Orange Pass Para poder viajar para as Ilhas Laranjas Ele você poderá viajar para a Orange Island Para ver mais alguns Pokémons em sua jornada Dragonite e o Fly Se eu não me engano Isso é meio aleatório, tá Não vai muito em relação ao que a gente tem na franquia principal, né Se eu não me engano, dá para capturar o Zekron lá Tipo, whatever, tá ligado Mas a gente tá aqui em Zerra e Lauren E um monte de lendários vir para passar férias aqui, tá ligado Que não são nessa região, né Mas whatever Isso é indiferente Não é para reclamar Mano Ué Mano, o Lance usou o Fly dentro de uma caverna Agora que eu me dei conta, tá ligado Como assim? Ele não cai a cara no teto, velho What the fuck Então tá, né Se bem que é um monte, né Eu acho que talvez Não, não tem como É uma caverna, velho É uma caverna, é uma caverna Não dá não Mano, isso foi meio esquisito Mas beleza Ok, então Se eu não me engano é aqui Que fica a Brawalt Então não tem como a gente voar para cá Porque ela é considerada um vilarejo, né Os pontos azuis Então a gente mesmo com sete pokémon Não tem como voar para lá Então nós temos que ir para Esmeraldicite E não Emeraldicite Como eu falei a primeira vez que eu pisei lá, né Estou ligado que a cara aqui é burro de veras E nós vamos seguir diretamente Para enfrentar meninos ápidos Eu acho que é ele que a gente vai pegar no começo desse vídeo Porque vocês falaram para mim Que a primeira opção é ele, né Tem que voltar depois para aparecer os outros Ok, vamos com o Zoro então Porque se for seguir a analogia dos lendários padrões De Rubi, Safira e Emeraldi Que é onde o jogo está se baseando A gente provavelmente Deixa eu botar repelente aqui Isso aqui é bosta, né A gente provavelmente vai ver ele nível 40 E o Zoro é o mais fraco Em questão de nível E ele tem o Cut também, né E com o Cut eu posso diminuir o HP dele De novo, aquela mina ali eu não batalhei Eu tenho certeza que essa mina eu não batalhei, velho Pisei na cara da coitada Beleza, né Pisei na cara da coitada Aí o nosso grande barco Que anda de lado, né Nem ferrando que eu vou entrar nele de novo Magui todo errado Turbulências eternas Vamos lá Chegamos então Não, não é Chegamos não Agora chegamos Agora chegamos Que Bravostal era direto, né Mas não Ok, esse tiozinho aqui que vocês falaram Eu lembro do Nossa, já foi direto já Eu lembro do avião aqui, né Que a gente tentou usar a primeira vez Para qual desses locais você quer ir Em Orange Island Vamos para Storm Zone Vamos direto na primeira Para o Norte Vamos embarcar Ok, beleza Eu virei um fantasma, tá ligado Beleza, né Fiquei fricando ali Tem uma sombra Tem um cocô voador ali, mano Beleza Ok, chegamos em Orange Island Caramba, que lugarzinho difícil pra ele pousar, tá ligado Mano, como assim Quem raiz vai fazer o que aqui nesse lugar, tá ligado Não tem casa, não tem nada Tipo, mano Eu devo ser o único cliente dessa Dessa rota aérea Tipo, what the fuck, tá ligado Ai, ai, ai Vamos chegar então Parece um monte de lendário É um monte de lendário mesmo E... Zapdos Vamos salvar aqui pra não dar bosta, hein, rapaz E agora que se inicie a sofrência Quem lembra, Zapdos era um dos maiores catch rates de todas as gerações Isso aqui vai ser um saco O cara sempre foi um chato pra poder capturar E também o meu favorito Dentre as aves lendárias, né O Montres, o Articuno E ele Que aí, no caso A rixa entre o Lug Era com o Ho-Oh, né Não tinha nada a ver com eles Ok, não é problema Vamos começar então com os catchzinhos de leve Eu acho que eu não vou botar Mesmo 6d16 É, não é de boa Dá pra acertar mais um aí Deixar ele no vermelhinho Não tem problema Pode dar aqui o Tandeshock Não tem problema Eu não tenho nenhum ataque E eu posso deixar ele Paralisado Não tô levando nenhum status negativo De novo Eu tô sempre fazendo isso, né Mas olha, eu gosto de jogar no modo hard aqui, entendeu Eu não uso Ultra Ball E não do status negativo É no seco aqui, entendeu Vamos lá então Vamos começar com Lá Sagrada Lá Sagrada Lá Sagrada Ó, não duvide de Lá Sagrada, meu amigo Já peguei tanto Pokémon bom aqui Principalmente na Serra do Omega Ruby Serra do Omega Ruby Meu Deus do céu Aquele Sky Pillar foi uma maravilha O negócio foi absoluto Vamos lá, Ultra Ball Muita gente perguntando também no canal Se eu vou trazer a demo do Sun and Moon Eu vou sim trazer a demo O povo 3D já tá lindo, bonito Carregadinho Esperando essa demo linda, maravilhosa Pizar nesse nosso universo Então sim, é óbvio que eu vou trazer E falaram que nessa demo Nós teremos alguns pontos altos, né Além do Greninja que eu tinha falado pra vocês Vão ter Pokémons que nunca foram revelados em vídeos Pela Nintendo, né Então é excelente isso, véi O canal oficial do Pokémon não mostrou E a primeira vez que nós vamos conhecer eles Vai ser em batalha Isso vai ser muito da hora Eu não sei se só o Greninja A gente vai poder passar pra versão final Ou se a gente vai poder passar todos os Pokémons Que a gente consegue, né Se eu não me engano Na demo do Omega Ruby Na Special Demo A gente conseguia passar mais de um Pokémon, né Caramba, mano O Cat do Zap é muito chato, mano Ai, ai, ai Ainda bem que hoje o Wilson não tá trabalhando, entendeu Amanhã é feriado O Wilson deve ter emendado Virou loucura isso aqui Vou dar uma Great Ball aqui Ah, um Great Ball Linda, poderosa Ai, bem segura pra baixo Vai Ai, não, mano Quando eu começo a mexer uma vez Meu coração já começa a ficar em chamas E depois eu vou ver um balde de água fria Tá de sacanagem com a minha cara Então podem ficar tranquilos que eu vou Assim, trazer a demo É óbvio que vai ter série no canal, né É óbvio, mano A minha franquia de jogos favoritas Como vocês já devem saber, né Ai, ai, ai Zapdos Eu acho que a gente vai ficar se conhecendo aqui Por um bom tempo, né O negócio aqui tá complicado Acho que tá achando Ah, vai, Zapdos Come to Brasil Come to Brasil Come to Brasil Seu filho do a égua Ah, 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 ah Ai, que raio Venha pelo poder de jeans o supremo Não Venha, por favorzinho Pelo poder do jeansinho supreminho Vai Ah, vai Não Eu tô rindo pra não chorar O negócio tá feio Meu Deus do céu Vamos lá, vamos lá E agora, Lá Sagrada Lá Sagrada Vamos, Pokémon normal Aqui é tipo Pokémon normal Ah, meu Eu tenho muita preguiça De procurar nas boxes do PC Algum Pokémon pra dar status negativo Passando pro perrengue Olha isso, velho Ai, que raio Meu Deus do céu Vai, 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 vai Não So close So close So close Anda, sua galinha amarela Vambora, galinha Galinha amarela Sua galinha Seis horas e meia depois Isso Isso Finalmente Ele morreu Três vezes Eu matei uma Eu tô aqui Há doze horas Vocês não estão ligados O meu HD tava quase acabando Não daria nem palpar o vídeo Ai, que sacrifício Eu nem lembro mais o que eu fiz no começo desse vídeo De tanto tempo que demorou pra acabar Finalmente Finalmente Te peguei Sua galinha amarela Mano do céu, velho Tá louco Deixa nos comentários Então Sugestões de nomes Para essa linda galinha amarela Vulgo Zapdos Que depois eu vou lá no nome Raider E troco o nome dele Então deixa nos comentários A sugestão de vossas senhorias Para o nome do menino Zapdos Você tá louco Mano Que agonia, velho Que demora, velho Então era assim o cenário aqui fora Deve lembrar mais De qualquer forma Pô, era isso Que eu queria dizer pra vocês E mais este episódio Da nossa série linda e cheirosa De Pokémon Light Platinum Em breve teremos Uma nova captura de lendários Deixem nos comentários também Qual o próximo lendário Vocês querem que capture Eu acho que Deve ter todos os lendários Nesse jogo, né Tirando os XY em diante Tirando de Carlos pra frente De qualquer forma Eu acho que sim Nós temos todos os lendários De gerações anteriores, né Sem ser o XY E também o Thunder Moon Que vai sair agora De qualquer forma Se vocês tenham gostado Se possível deixe seu gostei Um grande abraço Pra todos vocês Até no final E até no próximo vídeo Comitado Mua Tchau 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 Tchau